leva o vento, leva o vento ai, leva, leva ele vento ai cara, sai daqui ai, errou oh, você atrascou aqui ai, sai caralho o cara não to em cima de mim vei oh é personalizado isso nem de uma loquice é personalizado é personalizado o homens bota o manoprio bota esse manoprio pra cá bota essa Isso aqui, enquanto eu sei que tem coisa por aí, precisando ser esponhida! Aí, ó, óbvio. Ô McCree, fica junto, fica junto com o Guilherme aí, por favor. Porque meu papel é pegar os conteúdos do Guilherme. Viu? Rapaz! Naquele jeito, é bala, bala na no cu. Esse cara mora aonde, mano? Não vem do Ceará? Tá no Sanctonete? Cala a boca, criança do caralho. Papel. Tá bom? Você nunca transou? Tem quase 50 anos. Cala a boca, criança do Caracuda, filho da puta. Quer que o Caracuda me conheça ou bosta? Esse moleque descobriu que o Caracuda tá fudendo todo dia, pai. Fala a verdade. Isso é uma puta. Aí você pegou pesado. É, tá bom. Fudei pra ele. Olha o bot, olha o bot. Olha o bot todo sério, o soldado todo sério, velho. Soldado sério, cadê ele? Olha, é bem, mano. Ele vai rodar, ele vai rodar que tem uma e-boda aqui. Olha lá, que baradão, mané. Tá todo mundo aqui. Aqui, aqui, caralho. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Acetox! Fugiu não, Acetox! Fugiu não, Acetox! Fugiu não, Acetox! Ele já tem uma porra de uma torre ali. O que é isso, velho? Não, tem muito bem aqui. Ótimo. Posso focar na carga. Eita porra! Dimas é hacker, velho. Bicho! Fugiu! Fugiu não! 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 Caraca! Eu ranco me tomar danas ok! Ai! Não! Não! Ei, galerinha. 3 na carga. 3 na carga. 3 no chank. 3 na carga. 3 no chank. 3 na carga. Fabozinho. Vem atrás de mim! Vem! Vem! Vem cá! vai pro vento, leva o vento ai, leva ele vento ai cara sai daqui ai oh você atascou aqui ai sai carai o cara não to em cima de mim quebra essa torre o cara tava com ódio no coração olha o cara não quer perder a torre não da pistola deixa minha torre pra ai eu vou assim ela vou voltar o fotão se curtei com saudade ai ai cara eu vou por esse bot ai meu bot ta dando muito dano ai 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 peraie cala 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 um갔 agora nk vem cá filho da tuta vc pro cara vc pros mim venha para mim vc troca Foda-se, mas tem 2 Esse soldado é melhor que muita gente Ai, é um dragão Caralho O time tá tão bosta e todo mundo tá no ouro de macaco Que é time bicho Me ajuda A verdade é do botão tomar os dentes Não é difícil não É fácil Sai caralho, sai E esse soldado É um bot Nossa Nosso bot é muito difícil Vem cá, vem cá macaco da puta É um bot difícil Vem cá, eu vou buscar você Não tem meu recorre aqui não seu bosta Vou buscar você seu bicho Onde é que tu vai filho da puta O seu tá guardado Sai, esse hip é meu Esse hip é meu Ai, sai caralho Sai caralho Sai caralho Sai caralho Vem cá queijo, vem cá queijo Vem cá, vem cá Caralho Caralho Não virou e refletiu o cheiro Nem usado já virou a puta O time lá tava um counter, velho É velho, tá Eu não sei o que que me contaram não Só faltou uma main pra me sumer Vem cá macaco, vem cá Caralho Vem cá macaco, vem cá Vem cá macaco, vem Caralho 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 Vem cá setox, tu tá morrendo pouco Cuidado Ei, vou trazer as áreas, vai 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 Vem cá, vem cá Oxe, ah foi um Eu vou trazer as áreas Achei que eu não sei jogar esse bosta Fugiu Vem cá minha puta, vem cá minha puta Não faz não Ih, esse soldado Eu vou trazer essas áreas Pega, pega Tá de sacanagem Traz ai ó Descendo ai Vem cá Poxa, ele já necessitou Vem Ei Ai caralho Ai, ai caralho Vem, tu tá jogando numa avenida Vem cá Tem um cara aqui que tá com vaga Fica de olho, hein Ras 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 Ah, filho da puta Caralho, a gente tem um bosta aqui Vem cá de sacanagem Abra um fogo Mas pra onde filhão Rapaz, na moral Esse ramo já ultou pela quarta vez Já, filho da puta Os heróis nunca mortam Caralho Over Soltam 60 segundos Ah caralho Rapaz Eita Nossa Vem cá, garrafo Vem cá Caralho 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 Censando Ah, errei Último Foi salve Fichiu Caralho Esse junkie rat Vem Meu Deus, pode jogar Oh filho Vai só porra pra cima Bora, vou atrás do meu bota Caralho Caralho Rapaz, na moral Heróis nunca mortam Rapaz Rapaz Tá, é bem O Hank já, o Hank já mutou pela 10ª mania Queira Vem Vem Bora QT Bora QT Bora QT me ajeitou Caralho Bora o team ajeitou Fudeu ALEÇÃO DABRA Bora cuzão Vamos te pegar Nossa, o filho da puta Ai filho da puta, vai, morre logo, caralho Vem, vem Opa ai, que desgrada Isso, 100% de energia Vai que bora, Curugari Vamo clã, vamo clã Vai, não Não, Curugari Ah, dai, Flá Não O que não vai dar, rapa? Vai dar um jogo Bicho que desare, apô Sai de casa, prazer pra caralho Não Deu a muda Olha esse soldado, tá sacanagem, bicho autista Tentei, tentei, Bers Final Ai, puta Ai, puta Saca, filho da puta Fala que abaixo, tua barra, tu tá morto Tá morto, filho da puta Ai, carai, tô com um de lá Vamo clã Vamo clã Vamo clã Vamo clã Vamo clã, vamo clã Que porra de clã, para de falar que menor vejola Não, filho da puta Vai morrer, Gordão Filo da puta Só pode haver um Gordão De novo Esse que ranço de couro Puta, que pariu Ai 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 Valeu, valeu, valeu! Vamos pra cá! Ai! Filho da puta! Sacanagem, vocês são mais... Vocês são mais soldados na frente, hein? Só pode! Rapaz, eu quero dizer não, mas GG soldado... Caramba! Caramba! Eu fiz 29 barra 5, viu? Caramba! Música